A Via Láctea, que é a nossa galáxia e onde fica o nosso bom e velho planeta Terra. Lucas! Claro! Eu encontrei um lugar bem mais legal que esse planetário. Aqui era o laboratório do Honório Fláxima. Honório quem? Aquele cientista que desapareceu mês passado. O que foi isso? Quem são essas pessoas? Eu acho que essa aqui é uma... Dimensão diferente. Quem são vocês? Você é o Honório? Eu jurava que você tinha, sei lá, 87 anos, porque o Honório é muito nome de idoso. É tipo o Algo, o Gregório. Você sabe como é que faz pra gente voltar pra casa? Este ano, as pedras do poder são a única maneira de gerar energia suficiente pra máquina. A maior aventura! É o portão. Depois dele é a floresta do perigo. Ótimo nome. Muito legal mesmo. Acontece... O caminho tá cheio de armadilhas que os antigos guardiões colocaram. Oi, esquisitão. Quem quer me imitar? Então imita essa. Na tela grande... Ai, não! Para! Eu fico bem de azul. Lucas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz Couto, Carol Alves e João Pessanha. Todo grupo de super-herói tem que ter um nome. Pois Aventureiros! Julho. Somente nos cinemas.